O presidente da Fundação Palmares chama o negro do Correfour de Marginal ao comentar o filme Marighella. O filme de Wagner Moura, sobre um militar que lutou contra a ditadura, estreia na capital baiana sobre protesto de Sérgio Camargo. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, chamou o negro do Correfour de Marginal nesta quarta-feira no Twitter ao comentar a estreia do filme Marighella em Salvador. Camargo retuitou manchete do Hypeness, afirmando que o filme driblou a censura e vai estrear na capital baiana. Contrariado, Camargo afirmou que o terrorista comunista Marighella era branco. O filme não sofreu censura alguma. Marginais não representam os pretos honrados do Brasil, seja Marighella, Madame Satão ou o negro do Correfour. Cada um gasta o dinheiro como quiser. O meu nunca terão. O terrorista comunista Marighella era branco. O filme não sofreu censura alguma, né? Então, falando aí do filme, né? Não sei. Hasta la vista, babies, e até a próxima.